16 jogadores do Vasco estão com Covid-19. Em vídeo publicado na Vasco TV, o clube divulgou que, em função da pandemia do coronavírus, 250 pessoas entre jogadores, membros da comissão técnica, staff e contactantes foram submetidos a exames, foram 350 testes. Chefe do Departamento Médico do Vasco, Marcos Teixeira anunciou que 19 jogadores testaram positivo para o Covid-19, 16 destes serão isolados e 3 já estão recuperados. Ao todo, 43 atletas foram submetidos, ou seja, 44% testou positivamente. Confira, 3 atletas tiveram contato com o vírus e estão curados. Observamos 16 atletas que vieram com exames positivos. Eles são isolados do grupo, vão continuar com contato médico e exames seriados até que tenhamos certeza que eles não poderão mais transmitir este vírus para o restante do elenco. Isso só comprova que estamos fazendo uma grande ação de saúde, identificado o mais rapidamente possível essa infecção nos atletas porque a gente sabe que 95% do nosso grupo são assintomáticas. Essas que tiveram contato com o vírus. Isso faz com que a gente impeça que o vírus seja disseminado até mesmo dentro do ambiente familiar do atleta. Depois de toda a bateria de exames seriados que fizemos em todos o grupo, jogadores, comissão, staff e contactantes domiciliares, podemos perceber que aproximadamente 30% de todas essas pessoas já entrou em contato com o novo coronavírus. Mesmo com o distanciamento social, 30% entrou em contato. No mesmo, o Vasco anunciou que o elenco profissional somente os atletas liberados será submetido a mais uma bateria de exames nesta segunda-feira, em São Januário. Avaliações médicas e fisiológicas permitidas pelas autoridades estão previstas. Só fazemos o que está permitido pelas autoridades. Faremos exames médicos, avaliação da fisioterapia e fisiológica. Não haverá treino propriamente dito, porque vamos seguir exatamente o que está autorizado pela Prefeitura e pelos órgãos que regulam as atividades. Espliou Teixeira, coordenador científico do Vasco, Marcos Cesar enumerou as avaliações às quais serão submetidos os atletas vascaínos. A partir de amanhã iremos iniciar bateria de avaliação nos nossos atletas com o objetivo de identificar os níveis de condição física em que se encontram após o período de mais de 70 dias de inatividade por conta do isolamento social. Serão avaliações na composição corporal, dos níveis de força e também funcionais. Identificar como estão os padrões de movimentos dos atletas, pensando que nesse período de recesso pode ter acontecido algumas perdas significativas e também na capacidade aeróbia para que possamos traçar um protocolo de reabilitação. Legenda Adriana Zanotto